NAKES O Eli Bairro faz a loucura, aí o Duarte, pisou na bola, tirou da marcação, já acionou o Felipe, Felipe e Wagner, de novo para o Duarte, de novo com categoria, é bom, esse camisa 8 do Nauas, trabalhou com... Duarte, botou na frente para o Hanan, na velocidade, aí o Hanan, botou na frente do zagueiro. Link para a transmissão, tá bom? Aí o Duarte com categoria faz o domínio, toca para o William. É um problema ainda no nosso estado, mas estamos ao vivo do estádio Florestan, aí vem o Nauas, trabalha o Pablo, que apesar de lateral direito, cai muito pelo meio, trabalhou com o Duarte, o passo mais à frente, saiu, o chute de perna esquerda. E a bola com o Ângelo, que foi lá para a lateral direita, depois da saída do Lucimar, Duarte. Saiu da marcação, bola para o Carlos. E aí a bola para o Carlos, na velocidade conseguiu, bom, bom lance. Raílson, toca errado, o Duarte domina, sai da primeira marcação, fez lá uma pinta, é tocado. A equipe de Cruzeiro do Sul, boa abertura, na esquerda para o Duarte. Ele faz o domínio, procura alguém para jogar, para o André. Tentou se livrar de dois, tudo limpo, segunda, litragem Bruno. Duarte fez bem o giro, saiu de dois. Bola no meio, quem sabe para o chute? Bate para a frente o Tekar, corte do Daniel, William, para o Duarte, sai da marcação. Acabou jogando em cima do marcador, mas... Aí já autorizado pelo árbitro, fez o levantamento, bola fechada no travessão! Está atrasando o Diego, lá no meio tem o Duarte, a bola para ele, fez boa jogada o Duarte. Eu, velho. São do melhor desse jogo, né? Ver se eles conseguiram achar alguém. Duarte, goleirão! Isso! Torcendo, por cruzando-se um levantamento, desviando-se. O índio no meio do caminho, salve! O índio cortou, mas o Nauza apertou e ganhou. Duarte. É, aí o William, ainda existe a marcação dele do Renato, do Duarte. Pediu na frente, bom lance para o William. O André bem colocado. E aí o Duarte chega para a falta duro. Na esquerda, o passe, o meio para o Duarte. Brigou pela bola, levou vantagem. Aí o passe, pode preparar, saiu o chute! O que é? Música Tem pressa, vai pra cobrança É o Zubu E a falta É em cima do Arte, camisa número 8 Vai trabalhar no meio do campo É o Zubu E a falta 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 É o Zubu É o Zubu É o Zubu É o Zubu